Em 2021, começamos um projeto com apenas um objetivo. Ajudar os desenvolvedores a chegar no próximo level. Inúmeros desafios foram apresentados. Diversas barreiras que queriam impedir esse sonho de acontecer. No meio do caminho, encontramos mais do que jogos, novas experiências. Mais do que contratos, novas parcerias. E tudo isso foi construído em conjunto com pessoas incríveis que foram muito mais do que poderíamos esperar. E agora, estamos próximos de compartilhar este mundo com todos vocês. O mundo da Gramey Games. E nós queremos convidá-los para o Inside Gramey, no dia 10 de julho, às 8 da noite, em nosso canal no YouTube. Venha conhecer nossos lançamentos e muito mais sobre todos nós. E aí E aí E aí Tchau.